Negociações por Biro são encerradas, o cara tá decidindo, tá salvando a Ponte Preta após essa vitória aí apertada por 1x0 diante do esporte. Eu vou falar pra vocês, o chaveamento, a tabela tá nesse esquema, a gente tá em segundo. Há quem diga que sim, estamos na briga pelo título. Sabemos da limitação do elenco, mas contratamos no último episódio Hugo Souza, que já fez sua estreia fazendo milagres no gol da Ponte. Também não foi só isso, né? A gente já promoveu o Bruninho como titular, botou o Benítez no banco, contratamos também o Christian. E há quem diga que esse time ainda tá faltando um detalhe, o Luiz Felipe tava como titular, eu tinha viajado, né? O Nathanael tava suspenso ou tava lesionado, mas voltou pro time titular agora. Temos uma super oferta pelo Tiquinho, a gente sabe que a idade tá pesando, o cara já tá com uns 36 anos aí praticamente, e eu vou ser sincero com vocês, eu tô vendendo. A maioria da galera comentou que não valia a pena manter o Tiquinho, sabendo que ele ia desvalorizar a cada dia, e uma super oferta dessa. E o lado positivo, ó, me surpreendeu. Achei que o salário dele não tava tão alto assim, mas tava em 7,700. Agora temos 52 milhões e 10 pra salário. Dá pra buscar um grande atacante. Um dos mais pedidos por vocês foi o Gabigol. Mas cara, sendo sincero, é muito difícil tirar o Gabi, a gente não tem grana pra isso. E se eu fizesse uma parada maluca aqui, ó, de oferecer um dos nossos jogadores, mesmo assim seria difícil. A gente tem um Cegovinha que vale uma fortuna, né? O Cegovinha a gente pode até pensar, ele não tá rendendo tanto, o cara tem um valor absurdo. Caso a gente vendesse ele, a gente estaria de boassa. Mas olha só que loucura, o Rafael Navarro também tá muito valorizado. Tá em 88 milhões o maluco. Tem o Thiago Andrade ali, 99. Rapaziada, sei não, hein? Ó, eu dando o Tiquinho, sai quase... O Rafael Navarro sai quase de graça. Não sei o que deram de valor nele, não entendi foi nada. Mas seria uma coisa muito boa. E dá um salário aí de 10,600 pro Gabi. Depois a gente busca um outro centroavante pra ficar ali só no banco. Eu sei que a gente pode estar fazendo um negócio absurdo. Calendário agora. Vamos encarar aí o Corinthians que é o lanterninha dessa Série A. Depois seremos o Palmeiras e fecharemos o primeiro turno diante do Santos. Como já dispensamos o Tiquinho, ele vai só jogar mais essa partida. Depois vai meter o pé, né? E o Navarro já tem até um overall maior que ele. Impressionante como evoluiu não jogando nada o Rafael Navarro. Sejam bem-vindos. Só bora então. Vamos, Ponte Preta. Deixa o like aí, rapaziada. Se inscreve, ativa o sininho. Me siga no Instagram. Vire membro pra ter acesso antecipado a todos os novos episódios. E pelo primeiro link da descrição você adquire esse Super Pet. Que é o melhor pet da história pra PES 2021 de PC. Ele é 100% atualizado. E se você não tiver o jogo, tem a opção que vai com o jogo junto. E vale lembrar que são 20 narradores brasileiros, são 16 mil faces, são mil estádios. Todos os placares de todas as competições, todos reais. Seja aí também o uniforme dos bandeirinhas, dos juízes, os gramados aí todos ultra realistas. As placas de publicidade, os scoreboards, os 160 treinadores e muito mais. Muito, muito, muito mais. Uniformes, qualquer coisa que você pensa, adquira aí por esse link. Caso o seu PC não rode o PES 2021, tem o patch pra PES 2017 e o patch pra PES 2013. O que roda até no PC da Xuxa é super leve. Além disso tudo, os option files pra galera dos consoles. Que é a atualização que transforma o seu jogo em PES 2025. E tem o jogo também, caso você não tenha. Vamos lá pro vídeo. É a despedida de Tiquinho Soares e a Ponte Preta vai com tudo, sabendo da péssima fase, o péssimo momento do Corinthians. Lanterninha aqui da Série A. Aqui o Bruninho já domina, marcação vem com dois, mas a tabela funciona. Olha o Biro recebendo. Biro, Biro, lei do ex. Mas tava impedidaço. Tá ganhando o Luan Cândido. Tapa ali pro Christian. É a Ponte Preta começando na frente, começando a buscar a pressão pra cima dos corintianos. Cego a vinha. Dominou, protegeu, tentou cavar a falta. Não fizeram a falta. Impressionante, hein? Vai, 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 Nathanael. Capricha essa pro Biro. Primeira trave. Defendeu no rebote. Defendeu de novo. Absurdo. Perdeu. Tiquinho. Ainda bem que eu vendi. Ainda bem que eu vendi Tiquinho Soares. Porque depois que ele me perde um gol desse, eu não sei mais o que eu faço. Olha aí, centroavante. É camisa 9. Senhoras e senhores, tem o Wesley aí. Já no segundo tempo tem o Corinthians martelando e pressionando. Cruzamento perigoso. Afastamos, hein? Vamos lá. Tira pra... Ah, mano, desse jeito tu tá de sacanagem pro meu lado? Tu tá de brincadeira? Vamos tirar. Vem no carrinho. Só na bola. Foi nada. Segue ainda com o Corinthians. O jogo tá feio, mano. Tá horroroso. Nathanael tomou na bola de novo, hein? Vai dar liga. Vai dar contra-ataque pro Segovinha. É pra disparar. Acelera a Segovinha. Vamos mandar ela pra área. Nathanael caiu ali. Pediu falta. Seguiu o lance. Vem o chute. E espalma. Hugo Souza. O Hugo salva o time da ponte. Mexidas no ataqueado pra eles. E a gente vai no mesmo esquema, hein? Borra. Vou botar o Marinho. Vou botar ali o Navarro. Último jogo aí do Tiquinho. Já se despedindo. Vamos meter o Benite 100% ali de volante. Eu nem vou mexer. Vou mexer nos laterais. Estão mais castigados, né? Outra que vem. Juan Oliveira. Cruzamento. Boa, Zé. O Zé tira e o contra-ataque. É Navarro. Tem bola, tem bola. Olha onde o Navarro vem buscar o jogo. E já deu continuidade pro Bruninho. Acabou, mano. Quando a gente ia pegar um contra-ataque ali, maneiro demais. Mas foi isso, hein? Décima, sétima rodada. O Bahia venceu. A gente permanece em segundo. Oferta internacional aí pra comandar uma seleção, hein, velho? Cara, olha os nossos resultados aí nessa temporada. Agora se liga os times, as seleções. O Brasil quer a Luxemburgo. Ufa, velho. Será que a gente vai treinar o Brasil nessa Copa do Mundo? Já acabou a Copa, ó. Estamos em agosto, mano. Ah, aí eu não vou querer não ficar quatro anos treinando seleção pra depois ter que jogar uma Copa. Deixa passar. Temos resposta ali do Flamengo. Que isso, Gabigol? Ele tá querendo 12 milhões. Mas eu vou tentar, cara. Eu vou continuar insistindo aí no Gabi. Nesse meio tempo, apareceu mais ofertas aí, ó. Juan. Cara, oferta horrorosa, né? Todas aí muito fraquinhas pra gente. Não compensa. Eu vou tentar bater o pé aí pelo Gabigol. Sim, cara. Ele já tá pra fazer 30 anos. A gente pode meter aqui uma oferta sempre de troca, né? O negócio ali tá mais no salário, dando o Rafael Navarro, ó. E eu vou dar o Navarro, cara, mais 10... Mais 3 milhões, vai. Navarro mais 3 milhões. Negociando com eles. Eu vou oferecer pro Gabi 11 milhões e 400 de salário. A gente vai perder o Navarro. Vamos ter esse salário pra dar. Vamos ver se vai dar certo, ó. Dando bônus pra caramba. Uma oferta aí pra vender camisa até não querer mais. E eu vou fazer uma boa, ó. De repente, 3 anos. 3 anos pro Gabi. Allianz Parque, hein? A fumacinha ali da torcida do Palmeiras. Vamos que vamos. Vamos pra ganhar essa parada aí. E agora com o Navarro de titular, por enquanto, indefinido. Uma opção de um outro atacante, né? Tô querendo comprar o Gabi. Vai dominando aí, cegoavinha. Faz o giro, toca com o Navarro. A Ponte Preta sabe jogar jogo difícil assim com o adversário com o elenco mais forte. E, ó, tô falando. A gente já ia criar uma escapada ali maneira pro Biro. Ele ganhou, conseguiu o tapa. Quem aparece? Ajeitou ela pro Teranzo. Vem chumbo grosso lá no cantinho. Bota o goleiro do Palmeiras pra trabalhar. Vai chegando o time. Olha o Navarro já girando, ajeitando pro Teranzo. Eita, dominou feio, mas ganhou na sequência. Vamos, Teranzo na cara do gol. É gol da Ponte Preta. David Teranzo recupera a 10 depois de uma temporada, dando ela pro Benítez. Aí só vai. Agora contando com a vontade, a força física pra desarmar o zagueirão na dividida. Se bora, Ponte Preta. Olha o Piqueires. Meteu na área, tem bola. Vai, vai, Hugo Souza. Bola pra fora, velho. Boa bola, Bruninho. Ajeitou o Biro. Vai chegar, vai invadindo a área. Capricha, rolou pro Navarro. Cara, nem era pra chutar, velho. Aí você govinha. Segunda etapa, Ponte Preta segue não deixando o Palmeiras jogar. Bola com o Nathanael. Ele ajeita, ele manda. Bruninho. Cacetada na zaga do Palmeiras. Estevão tentou passar, foi nada. Pode se levantar que já era. Vamos lá, Biro. Ajeita esse contra-ateque pro time da Ponte. Christian, boa. Navarro, Christian tá disparando. Isso, o Christian jumento. Não era pra tu dominar não, cara. Era pra deixar passar pra correr. Boa ponte. Recupera mais uma. Christian tem qualidade na saída de jogo, hein. Já deu pra perceber isso aí que melhorou pra caramba. Tem tabela, Teranzo. Recebe Navarro. Chega o Estevão. Tentando passar, não passa. A gente tá ligado. O Palmeiras toca, toca. Mas não pressiona. Não consegue criar chance. Olha o Christian. Que fama, mano. Contratamos o volante certo. Cara, ali tá igual um pitbull. Vem contra-ataque. Bora, Christian. Marcação do Palmeiras. Marca mais. Quando chega, a gente já rola. Vai, vai, Teranzo. Meu Deus. Olha só o Estevão disparando ali com espaço. Vem Luan. Cândido. Perdeu. Vai, Zé Marcos. Corta essa aí, moleque. Vamos lá. É sempre assim, mano. É um a zero chorado. Mas é vitória do mesmo jeito. Teranzo. Decide ir pra Ponte Preta. E agora com esses três pontos ali que o Bahia tropeçou. A gente colou no líder. E se liga. Botei Palmeiras e Corinthians na lanterna. Temos respostas do Gabi. Mas novamente recusado. Ele tá querendo quase 13 milhões de salário. E a verdade é que eu não vou desistir tão fácil, mano. Vamos meter mais uma. Ali tá dando certo. Eu acho que só de dar o Navarro, os caras já estão aceitando. Pra ver o desespero, né? Que eles querem dispensar o Gabi de qualquer jeito. Mas aí, negociando. Vou dar 12.300 mais bônus ali. Cara, agora ou nunca, Gabi? Agora ou nunca, mano? Bora pra Vila, hein? Vila Belmiro. Olha o time aí do Santos. A gente é favorito. O time que tá em segundo tem que ser favorito. Mesmo tendo problema lá que o ataque nosso não marca, né? Os centroavantes não marcam. A gente tá na busca ali pra, de repente, ter o Gabigol. Olha, chegou no Terence. Ajeitou pro Bruninho. Terence de novo. É aquela tabela. É aquele espaço que a gente vai achando. Vem bola. Navarro. Ganhou. Não. Não. Vem bola sobrando. Tem Christian. Vai tomar vermelho. Vai ser expulso. Ou não. Debaixo de um temporal aqui na Vila Belmiro. Gramado encharcado. Christian faz uma falta. O Miguelito ia sair na cara do Hugo Souza. Agora vamos no manual, né? Vamos tentar defender aqui no manual. Vem batida. Explodiu na barreira. Tá ligado que ela sobra pra ponte. Não. Vai. Cara, o Santos erra. É agora. Bora. Mete contra-ataque. Vai contigo, Terence. Só tá o Navarro ali na frente. O Terence já viu. Tocou. Navarro. Protegeu. Devolveu. Vem Terence na bomba. Defesaça do goleiro. Mas que contra-ataque, hein, mano? Terence há anos é o melhor jogador do time. Impressionante o que esse cara faz. E é o Terence na batida da bola ali. Vem cruzamento fechadinho. O goleiro sai de soco. Bruninho pega sobra. E vamos. No Biro. Tem espaço, Biro. Olha pra área. Só ameaça que a marcação tava em cima. O Terence já pede bola quadrada, hein, Biro? Que isso, Biro? Voltando na ponte. O time trabalha de novo. Olha o Zé. Bora, Zé. Isso. No Navarro. Saiu da área pra fazer o pivô. Chama. É o teu momento, Navarro. Atropelado. Nem quis pegar a bola, né? Eu prefiro a falta. Lá vai o melhor jogador do time da ponte na temporada, nas últimas temporadas. Vem. Cara, não deu efeito, mano. Por que que não fez? Tentei fazer a curva ali, deu ruim. Foi linha reta. Brincadeira, velho. Brincadeira. É isso. É aquela. Quem não faz, o quê? Leva. Um lançamento dominou. Saiu na cara do Hugo Souza, sem chance, pro nosso paredão. Santos 1x0. Agora eu tô nem aí, cara. Vamos começar o segundo tempo na pressão total. Total acerta também pra frente. E olha o Navarro. Cavou bonito pro Bruninho. Que bola do Navarro furou. O Bruninho furou, velho. O Benítez não fazia uma dessa. O Benítez nem ia chegar também, né? Porque o Benítez é igual uma lesma. Mas, cara, que isso, Bruninho? Um bolão, cara. Uma bola milimétrica. Vai, Nathanael ganhou. Teranza ajeitou. Navarro olhou. Bruninho de primeira lua. Cádido. Travado. Contra-ataque. Bola na trave. Voltou. Salvou o zagueiro. A gente afasta o perigo de qualquer jeito. Volta pro Santos. Quando o time vai pro ataque, tá ligado, né? A gente sabe que o contra-ataque vai ser cruel. Mas aí demos sorte. Vem mais uma, é tua, Hugo. Hugo Neneca. Já sai rapidinho, moleque. Tentou levantar pra dar um chapéuzinho. Tá provocando, hein? Vem bola. Passou batido ainda com o Santos. Urra, se liga no perigo. Rolou. Bateu pra... Bora. Vamos fazer cinco alterações. Botar o Thiago Andrade. Botar o Marinho. Vamos botar o Benítez no lugar do Bruninho. E eu vou tirar um zagueiro pra botar ali, mano. Cara, mais um meio atacante, hein? Vamos jogar com três ali. Vou deixar o Benítez assim. Vamos colocar esse maluco aqui, ó. A gente tentar fechar o meio. Vai ser um negócio cabuloso. Vai lá. Vou deixar... Vou fazer o seguinte. Deixar o Teranzo no meio centralizado, que é o cara mais cansado, né? Os outros estão descansados. Vamos jogar ali. E eu vou sacar também um lateral. Luan Cândido é o mais cansado. Vai o Cuiabano. Vamos tentar botar velocidade pra esse time. Esticado ali pro Marinho. Tá descansado todo mundo ali na frente. É só caprichar. Tá, Belinho. O Navarro tá impedido. Ou o Navarro ruim. Quatro minutos de acréscimo. Tem ligação de contra-ataque. É agora a ponte preta. É agora. Mateuzinho carrega. Cadê, mano? Alguém desmarcado, pelo amor de Deus. Bola no Benítez. Ajeitou pro Marinho. Olhou pro meio no Teranzo. Vem batida. Com desvio na zaga. Vai geral pro ataque. Hugo Souza foi pro ataque. Tá ali o Hugo. Cara, vou mandar nele, véi. Vou tentar. Vamos mandar. Vai. No Hugo. No Hugo. Pra ele mesmo de cabeça. O Hugo Souza voltou. Navarro. Isola. O Hugo Souza cabeceia, mano. Já pensou se a gente mete um gol desse de goleiro. Mas perdemos por 1x0. E agora, ó. Terminou o primeiro turno. Olhando na nossa sorte. O Bahia tropeçou. Também perdeu. E segue, ó. Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras e Corinthians sendo rebaixados. E como tá embolado, hein. A gente tá um pontinho à frente do sexto colocado que é o São Paulo. Novamente deu ruim, hein. Negociações encerradas com o Gabigol. Aparentemente, mano. Agora ele tá querendo 15. Ele tá querendo 15 milhões de salário. Eita que é difícil, hein, mano. Eita que é complicado. O cara tá dificultando. Não vai ter o que fazer, cara. Não tem condição da gente mandar uma oferta dessa pro Gabigol. Temos que decidir, né. Daqui a pouco a janela fecha. A gente tem que buscar um outro centroavante. Mas vamos ver o que dá pra ser feito. O próximo episódio tem mais. Primeiro link na descrição. Pra você adquirir esse Super Pet pra PES 2021. 100% atualizado. 20 narrações. 16 mil faces. Mil estádios. E muito mais. Além disso tudo. Todos os times. Todos atualizados. Os elencos. Os uniformes. A maioria dos times brasileiros aí possui nove combinações de uniformes diferentes. Realmente é incrível. E se você não tem o PC. Tem a opção pra console. Aí é o option file com tudo que o console suporta. Qualquer dúvida me chama lá no Instagram. Tamo junto é nóis. E até a próxima. Valeu.